Olá, a gente agora vai mostrar para vocês como se montar uma mesa de mês-versário. Como a gente está chegando no Natal, o nosso tema, o tema do mês-versário vai ser Natal. Vamos lá? Vamos lá, vamos montar aí para vocês que estão vendo a dica aí. A gente vai iniciar com uma árvore, ixi, está caindo, com uma árvore pequena, ela é bem baratinha, eu paguei R$9,00 nisso aqui. E essas bolinhas eu paguei R$3,00, o Papai Noel mais R$2,50, com alguns quadradinhos, e as bolinhas de baixo, que são as douradas, eu paguei R$7,00, mas foi no conjunto. Então saiu bem em conta. A gente vai colocar ela na ponta da mesa, lembrando que a gente colocou pisca-pisca em volta dela, para enfeitar. A gente vai colocar na ponta da mesa. E vai colocar o pisca-pisca em volta da mesa. Agora por causa do sol não vai aparecer tanto, mas na hora da festinha vai aparecer. Aí. Prontinho. A nossa intenção é gastar pouco, então é fazer um... Porque mês-versário é todo mês, né? Então a nossa intenção é gastar pouco. Então a gente pega algumas coisas de casa, tenta fazer algumas coisas com coisas baratinhas para poder ajudar. E aí a gente comprou essas bolinhas também, que meu pai vai estar colocando lá agora. Que essas bolinhas, elas dão um tchan na mesa. É, só lembrando, é bom colocar individual. Coloca uma amarela e uma vermelha para estar destacando. Uma amarela e uma vermelha. Uma amarela e uma vermelha. E aí tem a parte onde vai ficar o bolo. Então a gente coloca um quadradinho. Onde vai ficar o bolo. Bom, a gente pegou uns pirulitos que já tinha em casa. Taças que já tinha em casa também. Para poder colocar. Para enfeitar, fica mais bonitinho. Essa caixinha, ela tem uma luzinha. Ela foi cinco reais. É bem baratinha também. E vai ajudar a gente a enfeitar a nossa mesa. E esses presentinhos, que foi três reais tudo o conjunto. Então é bem baratinho também. A gente coloca cinco de cá. Vem dez na caixinha. Cinco de cá e cinco de lá. Bom, deixa eu tirar isso aqui. A minha mãe fez uns docinhos, né? Para a gente colocar. Então agora a gente espalha os docinhos sobre a mesa. Docinho de mês-versário, você pode fazer só de um sabor. É só a família, a gente mais próxima. Fazendo de um só sabor, você vai gastar menos. Fazendo de um só sabor, você vai gastar menos. Fazendo de um só sabor, você vai gastar menos. E a boca. Bom, a gente fez um bolinho também. A gente vai estar colocando aqui. No meio. É um bolo simples, de mês-versário. Mas a gente fez um fotobolo. Nosso bolo foi no valor de 60 reais. Foi gasto. E a velhinha. A velhinha de cinco meses, que é o que o meu bebê está fazendo. Prontinho. Prontinho. Pronto. Como vocês estão vendo, a mesa ficou muito bonita, muito bem elaborada. Gastando pouco, você pode fazer o mês-versário do seu filho aí, do seu neto. Todo mês aí, gastando bem pouquinho, né? Com ótima criatividade. A gente vai dando dicas aí para vocês. Vocês também já estão pegando as dicas aí. Para estar gastando pouco e fazendo a alegria aí da criançada. E quem gostou aí, assina no canal aí, dá um like, compartilha o vídeo também. Dá um clique aí também no sininho logo abaixo, né? Para você estar recebendo novas dicas aí. E novos vídeos que estaremos fazendo aí para vocês. Bom, o que a gente fez aqui ficou em torno de 100 reais. A única coisinha mais cara foi o bolo, que o bolo foi 60. E a decoração ficou em torno de 40 reais. Porque a gente comprou árvores, enfeitinhos. Mas quem já tem os enfeitinhos, árvorezinha em casa, já também já evita esse gasto. A gente já tinha as luzinhas, que a luz é mais ou menos, essa é mais ou menos uns 12 reais. Mas a gente já tinha, então a gente não gastou. Então foi mais ou menos isso, mais ou menos cerca de 100 reais. E quem gostou, dá um curtir aí no canal do papai. Se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas estejam vendo.